Olá, eu sou Ivan Lima e estou aqui no canal todos os dias, de segunda a segunda. É um prazer ter você aqui. No dia 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs participou de uma antiga conferência anual da Apple para anunciar o que foi considerado a maior revolução se tratando de produtos da marca. O iPhone foi apresentado com excelentes recursos para comunicação de texto, acesso à internet, visualização de vídeos, entre outros. Apesar de ser, na época, extremamente caro e receber críticas dos concorrentes, inclusive da Microsoft, foi questão de tempo até que o iPhone se tornasse sucesso em todo o mundo. Nos três primeiros meses que esteve no mercado, foram vendidos um milhão de iPhones nos Estados Unidos. A Time, uma renomada revista norte-americana, publicou uma matéria revelando que o iPhone era a invenção do ano. Aqui no Brasil, o iPhone só chegou em 2008, mas o sucesso foi tão grande quanto nos Estados Unidos. O iPhone revolucionou a indústria de smartphones, principalmente com o uso da tela multi-toque, que é a superfície de detecção de toque das telas dos celulares que usamos hoje. Posteriormente, muitas outras empresas também investiram na mesma tecnologia. Tanto que hoje em dia, todos os smartphones têm essa mesma característica. Logo depois, o Google surgiu com o Android e houve crescimento de outras marcas nesse mercado, como a Samsung. A Apple lidera a venda global de smartphones. No ano passado, foram mais de 90 milhões de aparelhos vendidos. Somando todas as gerações da Apple, são quase 2 bilhões de unidades vendidas e 1 bilhão ativas. Muita coisa, não é? De fato, a Apple é um fenômeno quando falamos de smartphones. Mas a era dos iPhones pode estar muito próxima de acabar, viu? Mesmo com aparelhos caríssimos, a Apple segue líder do mercado. Até hoje, nenhuma outra marca conseguiu fabricar smartphones com uma tecnologia superior ao iPhone. Apesar do fato de muita gente não gostar dos aparelhos da marca. Só que, aparentemente, há apenas um homem que pode desbancar a Apple. Elon Musk. É... Por que eu digo isso? Você sabe? Não? A Tesla, aparentemente, vai lançar um novo celular que irá, assim como a Apple fez em 2007, revolucionar os smartphones. Quando falamos da Tesla, sempre lembramos de seus carros elétricos de alto desempenho. Mas, considerando que a marca já lançou um apito de aço inoxidável, um guarda-chuva e até carros para crianças, não seria estranho imaginar que a Tesla também arrisque colocar um smartphone no mercado. Apesar das características do novo smartphone terem sido divulgadas por vários sites e canais do YouTube, o que temos até agora são só rumores. A Tesla mantém segredos sobre o suposto dispositivo, visto que ainda não confirmou os planos de produção e está mantendo o desenvolvimento do produto em absoluto sigilo. Elon Musk, que tem milhões de seguidores no Twitter, plataforma pela qual ele costuma anunciar seus novos produtos, também não divulgou imagens oficiais, especificações ou informações relacionadas ao suposto smartphone. Os rumores apontam que o lançamento do aparelho seria em 2022, mas as chances disso acontecer são quase, digamos, zero. No entanto, especialistas do setor esperam que as empresas lancem seu primeiro smartphone no final de 2023 ou talvez no início de 2024. Quanto ao seu valor, sem um anúncio oficial é difícil dizer quanto custaria o teslafone, como muitos estão chamando por aí. Considerando as características únicas do aparelho, podemos esperar um preço um pouquinho salgado, viu? Principalmente para os brasileiros. Mas o que há de tão incrível nesse suposto aparelho que irá revolucionar os smartphones? Bom, vamos com calma. Eu vou tentar contar todos os detalhes desse telefone que promete desbancar a Apple. O teslafone, ou Model P, como também está sendo chamado, será compatível com o Starlink. Mas o que isso quer dizer? Bom, para quem não sabe, o Starlink é um projeto que está sendo desenvolvido pela SpaceX, outra empresa de Elon Musk. Trata-se basicamente de uma plataforma de satélites de baixo custo e alto desempenho e que irá implementar um novo sistema de comunicação baseado na internet. Ainda não entendeu? Bom, de forma mais clara, ser compatível com o Starlink significa que os usuários poderão navegar na internet sem depender de redes de telecomunicações terrestres. O projeto fornece internet de banda larga de alta velocidade e baixa latência. Usando satélites em órbita baixa, ele permite fazer chamadas de vídeo e jogar jogos online em alta velocidade. Segundo a SpaceX, o Starlink é ideal para áreas onde a conectividade é fraca ou não existe. Claro que se tratando de um smartphone da Tesla, os aparelhos certamente terão uma melhor integração com carros elétricos. Especialistas dizem que há grandes chances do novo celular ser melhor integrado aos carros da Tesla, dando a eles mais controle com apenas um toque. Ele também permitirá que os usuários executem várias funções veiculares, como bloqueio, desbloqueio e controle de temperatura, mídia e vários outros recursos. Outro recurso inovador e que parece ter vindo do futuro é a tecnologia Neuralink, que permite aos usuários controlar os dispositivos com seus pensamentos. Parece coisa de filme de ficção científica, não é? Mas acredite, isso está muito próximo de ser real. Na verdade, Elon Musk é o cofundador da Neuralink Corporation, uma empresa fundada em 2016 e que está trabalhando para desenvolver chips que podem ser implantados no cérebro humano. Uma vez implantados com sucesso, eles permitem que as máquinas convertam os pensamentos dos usuários em ações. Em 2020, o próprio Elon Musk fez uma postagem no seu Twitter afirmando que os smartwatches, aqueles relógios inteligentes, e os telefones são tecnologias do passado e que os Neuralinks são o futuro. A empresa também afirma que essa tecnologia permitirá que pessoas que não têm o uso total de seus membros, como indivíduos que têm paralisia ou algo do tipo, usem os smartphones da Tesla ainda mais rápido do que alguém que utiliza os dedos. Eu já apresentei aqui no canal os planos de Elon Musk de um dia conseguir colonizar Marte, não é? Então, por que não criar um celular que funcione até fora da Terra, ou melhor, que funcione no planeta vermelho? Pois é, as suspeitas são de que se o aparelho realmente tiver todas as tecnologias que eu já citei, certamente ele também irá funcionar no planeta vermelho. Com a conexão Starlink, por exemplo, isso permitiria que o aparelho funcionasse em Marte e pudesse ser conectado com a Terra. O próprio Elon Musk uma vez declarou que gostaria de morrer em Marte. Assim, não seria tão estranho que ele criasse um celular que se conectasse à internet mesmo no nosso planeta vizinho. Além disso, em 2016, ele disse que seriam necessários de 40 a 100 anos para criar uma civilização autossustentável de 1 milhão de pessoas em Marte. Pode ser que os primeiros modelos não sejam capazes de fazer a comunicação no planeta, mas pode apostar que provavelmente um dia isso irá acontecer. Alguns telefones atuais já usam inteligência artificial e câmeras poderosas o suficiente para ajudar na hora de fotografar o céu à noite. Adicionando essas funcionalidades, as tecnologias da SpaceX, pode ter certeza que o aparelho da Tesla será capaz de tirar ótimas fotos de corpos celestes. E que tal usar um celular que, em vez de ser carregado na tomada, tenha um carregamento solar, hein? Hum, isso faz todo sentido, se considerarmos que a Tesla também fabrica painéis solares. Claro que é improvável que o celular dependa apenas de energia solar, mas pode ser que a tecnologia da Tesla permita certa quantidade de carregamento através do Sol. Imagine você no meio do deserto com o celular que acabou a bateria. O sistema de carregamento solar pode até demorar um pouco para carregá-la, mas será a única maneira de tentar pedir ajuda para alguém. Outro boato é que o celular irá minerar criptomoedas. Musk já falou sobre esses ativos digitais no passado. Por isso, também não é um absurdo supor que ele gostaria de incorporar esse recurso em um telefone. Embora o Bitcoin seja mais popular e Musk prefira outra moeda, o boato é que o telefone da Tesla extrairia uma nova moeda chamada Marscoin. Esta seria criada com o objetivo de apoiar a colonização de Marte e outros projetos relacionados ao espaço, que visem fazer com que humanos vivam e prosperem estando fora do planeta Terra. Viu como o Elon Musk pode acabar com a era Apple e revolucionar os smartphones? Mais uma vez, é preciso deixar claro que tudo o que eu disse até aqui são apenas rumores. Mas sabendo da ousadia de Elon Musk, o homem que pretende colonizar Marte e fazer turismo espacial, um celular como este seria algo fácil para ele. Será que um dia teremos smartphones com tanta tecnologia? Há 15 anos ninguém imaginava que hoje nós poderíamos fazer tanta coisa usando apenas um aparelho na palma das mãos, não é? Então acredite, esse celular da Tesla está longe de ser uma utopia. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!